Olha aí pessoal, torneio aqui em Santa Cruz da Serra, agora tá jogando aí meu pai Ronaldo versus o Mica, cheguei atrasada né, porque meu tripé tava desmontado, mas aí eu já montei e já estou aqui, beleza? O que você tem? Pode tirar a roupa, pode tirar? Pode, 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 só para olhar. Fazer uma fila aqui, tá bom? Tá bom. Pega na cara e manda, querida. É, vai chegar! Entra aí, vai aí, vai aí, vai aí! Entra, a gente já tornou de novo. Fala, vai dar tudo aí. Fala! 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 Fala, bora! Mica foi jogando aí, dando sinuca no meu pai, mas acabou cegando e bola errou. Meu pai também tem o direito de tirar uma bola, valeu? É, vamos colocar aí que meu pai, se ele sair, conseguir sair da sinuca, ele ainda tá no jogo, né? Porque o Mica também tem uma bola colada. Mas se ele não conseguir sair, aí, gente, fica ruim, fica ruim, viu? E aí, gente, tá praticamente os três finalistas do torneio aí nessa imagem. O meu pai, o Mica, que tá jogando com o meu pai, e o Russinho também. Só praticamente eles três na final do torneio. Bateu, hein? Como é que pode, gente? Que sorte, cara, que meu pai deu agora. Que sorte, cara, que meu pai deu agora. Que sorte! Que sorte, cara! Quem faz assim, cara? Viu que você não adianta? Quem saiu com eles? Tipo, porra! Serra! É, cara... E o Mika Deixou meu pai bagunçar O jogo dele Agora vamos ver Só tem praticamente isso Que o meu pai vai fazer Aqui eu não sei se a bola passa pra cair Não vou olhar Pra não poder atrapalhar também É, aí não passava pra cair Meu pai jogou tampando A caçapa Eu já jogava Praticamente tirando tudo Dava uma porrada aí Tirava essa daqui, a branca tirava Aquela outra lá Eu já fazia isso Mas a tacada que ele jogou Ficou muito bom pra ele Mais ou menos Pra mim, no meu ponto de vista, não está 100% Mas vamos lá Pura, ufa, mufa que ele Pô, não puxou, um ador Eu já hequei Eu não tenho muita pregacia Ei, peru... Aqui, aqui eu tô arriscando o que? É garantido uma coisa aqui. Vai errar aqui. Aqui, Bolivê. Não tem muro. Imagina assim. É tabelinha, não vai me enganar não, tabelinha. Ah! Sem certeza. Será que meu pai vai sair dessa sinuca aí? É, já vi tudo, já deu pra sair. Saiu. Mas acabou praticamente abrindo, né, pro Mika poder fechar o jogo. Vamos ver se ele vai conseguir, né? É, a bola passou. O Mika aí vai finalizar a partida. Vamos lá. Finalizou o jogo. Meu pai ficou em terceiro lugar aqui do torneio. Valeu. Aqui em Santa Cruz da Serra. Deixando aí o like, pessoal. E vamos aí acompanhando aí os próximos capítulos dos torneios. E ele guarda o filme. Olha lá. Olha lá. Está bem com a raça da Galinha, só. Ah, tá. Valeu, hein, gente. Tchau, tchau, tchau.